A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Hoje o calçamento para mim em Tavos abrange não só as ruas pavimentadas onde os nossos veículos transitam, como também os passeios públicos. A nossa cidade é muito precária hoje no tocante de calçamento e passeio público. É um desleixo por parte da administração municipal. Onde estivemos em Barra do Ribeiro e vimos toda a cidade de Barra do Ribeiro pavimentada. Conhecemos também São Lourenço que 90% das ruas de São Lourenço são pavimentadas. Mas vamos ao nosso Tavos, no local do nosso calçamento. É precário e temos que urgentemente tomar alguma providência em relação à nossa pavimentação. A recuperação da pavimentação do município de Tavos é muito importante. Não digo do atual governo, mas de todos os governos que têm passado pelo município de Tavos têm deixado um pouco a fazer no nosso calçamento. Então precisamos de melhorias. É um projeto da nossa frente, a frente do PP com o PSDB. É um projeto em melhorias na pavimentação da nossa cidade de Tavos. É um projeto em melhorias na pavimentação do município de Tavos.